No dia 18 de outubro, o ADUFG Sindicato realizou a festa dos professores e das professoras de 2024. O evento, realizado na sede do sindicato em Goiânia, reuniu 703 pessoas, entre sindicalizados e convidados. Na programação, tivemos show de xexéu e banda nóis é nóis, jantar, espaço kids e sorteio de brindes. Estamos aqui na festa do professor na ADUFG Sindicato. Esse é um dia muito importante para nós, onde nós comemoramos o dia daquele que na universidade realiza o ensino, a pesquisa, a extensão, é a alma da nossa universidade. E também que o sindicato valoriza bastante e luta pelos seus direitos. Eu quero cumprimentar tanto a diretoria do ADUFG por essa festa, como a todos os colegas aposentados e da ativa. E eu sou aposentada, mas não deixei de ser professora. Professora não é só uma profissão, é um estado de ser. Você se aposenta, mas você continua professora. Eu quero cumprimentar todos e todas as colegas aqui presentes. E vamos festar, né? Hoje de mim, você gosta de ver, velho se bate, vem, vem e passa o tempo ruim, não se sinta assim só, porque eu amo e garotinho. Eu vou ver pra dormir, pra vacinar, sei lá, vem e passa o momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.